Tô sentindo seu corpo se distanciando Seu beijo esfriando Amor diluindo em lágrimas E ninguém tem coragem de nada Quando passar o portão Não se esqueça do seu coração E ele vai te avisar na hora certa De você voltar pra mim Hoje eu tô te deixando voar Mas por dentro eu quero te prender Se você resolver não voltar Eu só quero o melhor pra você Hoje eu tô te deixando voar A certeza de ter outro amor Se acaso ele te machucar O meu número nunca mudou Quando passar o portão Não se esqueça do seu coração Ele vai te avisar na hora certa Ele vai te avisar na hora certa de você voltar Se acaso ele te machucar Se acaso ele te machucar O meu número nunca mudou Se acaso ele te machucar Se acaso ele te machucar Se acaso ele te machucar O meu número nunca mudou Se acaso ele te machucar Se acaso ele te machucar O meu número nunca mudou O meu número nunca mudou Bati ligeiramente apertado Ligeiramente machucado Cair tão fundo Cair tão fundo nessa emoção Primeira vez O amor bateu de frente comigo Antes era só uma amiga Agora mudou tudo de vez Será que você sente Tudo que sinto por você Será que é amor Tá tão difícil de esconder Olha como o amor te faz Te deixar sem saber como agir Quando ele te pega Não tem pra onde você fugir Olha como o amor me faz Fiquei tão bombo, fiquei assim Nada será capaz De apagar esse amor em mim Meu coração Bati ligeiramente apertado Ligeiramente machucado Cair tão fundo Cair tão fundo nessa emoção Primeira vez O amor bateu de frente comigo Antes era só uma amiga Agora mudou tudo de vez Será que é amor Será que você sente Tudo que sinto por você Será que é amor Tá tão difícil de esconder Olha como o amor te faz Te deixar sem saber como agir Quando ele te pega Quando ele te pega Não tem pra onde você fugir Olha como o amor me faz Fiquei tão bombo, fiquei assim Nada será capaz De apagar esse amor em mim Meu coração Vem 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 Seu corpo não, eu vou me arrepender Se não deixar ser subir, fazer sua roupa descer Suando em cima de mim O meu corpo já não encontra o meu coração Eu tô com raiva de você E do seu corpo não, do seu corpo não Não vou encontrar no seu corpo Taquei com a fala arrasada, cheiro de balada Nem chupo uma bala pra disfarçar Gastou seu batom, nem pensou em retocar Mas as voltinhas do mundo fez você voltar Eu vou me arrepender Se não deixar ser subir, fazer sua roupa descer Suando em cima de mim O meu corpo já não encontra o meu coração Eu tô com raiva de você E do seu corpo não Eu vou me arrepender Se não deixar ser subir, fazer sua roupa descer Suando em cima de mim O meu corpo já não encontra o meu coração Eu tô com raiva de você E do seu corpo não, do seu corpo não Vou te falar que cê tá nova Que cê é linda, maravilhosa E merece alguém bem melhor do que eu Vão me falar que é a melhor fase Que vou ter tudo, menos saudade E terminar foi o melhor que me aconteceu Mas sempre aconselho pra gente Não beija você, não beija eu E que fique claro que pra mim foi um até logo, não adeus E antes de fazer merda e se arrepender do que fez Leia com atenção essa minha mensagem no lugar de ex Não pega ninguém aí Não pega ninguém aí Controla o desejo, não cai na pilha das amigas Não pega ninguém aí Por uma bota qualquer, você pode perder o amor da sua vida Pega ninguém aí Controla o desejo, não cai na pilha das amigas Não pega ninguém aí Por uma dona qualquer você pode perder o amor da tua vida Pega ninguém aí Mas quem dá conselho pra gente não beija você, não beija eu E que fique bem claro que pra mim foi um até logo, não adeus E antes de fazer merda e se arrepender do que fez Leia com atenção essa minha mensagem no lugar de ex Não pega ninguém aí Controla o desejo, não cai na pilha das amigas Não pega ninguém aí Por uma dona qualquer você pode perder o amor da sua vida Pega ninguém aí Controla o desejo, não cai na pilha das amigas Não pega ninguém aí Por uma dona qualquer você pode perder o amor da tua vida Não pega ninguém aí É paixão demais papai Feito um cão sem dono Eu não sei o que fazer Tem dois dias que eu não como Pensando em você Reviro na cama toda noite sem dormir Essa carência inflama o peito tá a ponto de explodir Eu tô pensando em você Seguei uma garrafa de pitu Eu tô pensando em você Fumei um maço do seu dergue azul Tô imaginando aqui Você só de lingerie Seu perfume jequiti Eu nesse cangote aí a noite inteira Tô imaginando aqui Você só de lingerie Seu perfume jequiti Eu tô pensando em tu Eu tô pensando em tu Eu tô pensando em tu Seguei uma garrafa de pitu Eu tô pensando em tu Fumei um maço do seu dergue azul Tô imaginando aqui Você só de lingerie Seu perfume jequiti Eu nesse cangote aí a noite inteira Você só de lingerie Seu perfume jequiti Eu nesse cangote aí a noite inteira Você só de lingerie Seu perfume jequiti Eu nesse cangote aí a noite inteira Você só de lingerie Seu perfume jequiti Eu nesse cangote aí a noite inteira Feito um cão sem dono Eu não sei o que fazer Tem dois dias que eu não como Tem dois dias que eu não como pensando em você Reviro na cama toda noite sem dormir Essa carência Eu tô pensando em tu Eu tô pensando em tu Seguei uma garrafa de pitu Eu tô pensando em tu Fumei um maço do seu Fumei um maço do seu dergue azul Fumei um maço do seu dergue azul Tô imaginando aqui Você só de lingerie Seu perfume jequiti Eu nesse cangote aí a noite inteira Você só de lingerie Você só de lingerie Seu perfume jequiti Eu nesse cangote aí a noite inteira Você só de lingerie Seu perfume jequiti Eu nesse cangote aí a noite inteira Você só de lingerie Seu perfume jequiti Eu nesse cangote aí a noite inteira Eu nesse cangote aí a noite inteira Aí machuca demais Sabe quanto tempo não te vejo Cada vez vou ser distante Mas eu gosto de você Por quê? Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Uma doce a sua rotina De te amar toda manhã Os momentos mais difíceis Você é o meu de fã Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora os nossos medos Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela aparecer Diz pra ela aparecer Diz pra ela aparecer Faz saudade Vê se troca A minha solidão A minha solidão por ela Pra valer o meu viver Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce a sua rotina Como é doce a sua rotina Que te amar toda manhã Os momentos mais difíceis Você é o meu de fã Nosso amor não tem segredos Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora os nossos medos Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela aparecer Faz saudade Vê se troca A minha solidão por ela Pra valer o meu viver Pra valer o meu viver A minha solidão por ela Pra valer o meu viver Pra valer o meu viver Pra valer o meu viver Gastei no bar o dinheiro Que era da feira Torrei o salário naquele balcão de madeira Outra vez a mulher me xingou Disse que ia me largar Pediu pra escolher ela Ou a porra daquele bar Eu me pensei duas vezes E logo respondi Vou parar de beber Pra ela não querer sumir Eu parei de beber Só bebo em abril Abri o bar Olha eu tomando um copinho Eu parei de beber Essa bebo em abril Abri o bar Olha eu tomando um copinho Outra vez a mulher me xingou Disse que ia me largar Pediu pra escolher ela Ou a porra daquele bar Eu me pensei duas vezes E logo respondi Vou parar de beber Pra ela não querer sumir Eu parei de beber Só bebo em abril Abri o bar Olha eu tomando um copinho Parei de beber Só bebo em abril Abri o bar Olha eu tomando um copinho Eu parei de beber Só bebo em abril Abri o bar Olha eu tomando um copinho Já dá pra ver Onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana Seu filho e não eu Tá claro que sua decisão De me deixar Te afundou pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu Prometeu, prometeu Prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, doitadas Ficadas, erradas Haja com milho Preço Olho vermelho Cê chora o mês inteiro Haja copo Pra esconder Sua expressão De desespero Tá sofrendo, né? Pega a mão Assim E vai piorar Se não voltar ligeiro pra mim Haja com milho Preço Olho vermelho Cê chora o mês inteiro Haja copo Pra esconder Sua expressão De desespero Tá sofrendo, né? Pega a mão Assim E vai piorar Se não voltar ligeiro Pra mim Você prometeu Prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, doitadas Ficadas, erradas Haja com milho Preço Olho vermelho Cê chora o mês inteiro Haja copo Pra esconder Sua expressão De desespero Tá sofrendo, né? Pega a mão Assim E vai piorar Se não voltar ligeiro Pra mim Haja com milho Preço Olho vermelho Cê chora o mês inteiro Haja copo Pra esconder Sua expressão De desespero Tá sofrendo, né? Pega a mão Assim E vai piorar Se não voltar ligeiro Pra mim Haja com milho Preço Olho vermelho Cê chora o mês inteiro Haja copo Pra esconder Sua expressão De desespero Pega a mão Assim E vai piorar Se não voltar ligeiro Vai piorar demais Opa sua Do seu amor Virei bebo de rua Não é abusar Deixa eu sofrer E ficar aí na sua Tô ruim, tô ruim, tô ruim O álcool acaba, mas a dor em mim Tá ruim, tá ruim, tá ruim A desgramada me deixou assim Eu tô na bebência Do tipo de bebo que sofre no último grau de carência Eu tô na bebência A droga do seu beijo aqui me causou dependência Ai 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 Opa sua, do seu amor virei bebo de rua Não abusa, deixa eu sofrer e fica aí na sua Tô ruim, tô ruim, tô ruim O álcool acaba, mas a dor em mim Tá ruim, tá ruim, tá ruim A desgramada me deixou assim Eu tô na vivência Do tipo de bebo que sofre no último grau de carência Eu tô na vivência A droga do seu beijo aqui me causou dependência Eu tô na vivência Do tipo de bebo que sofre no último grau de carência Eu tô na vivência A droga do seu beijo aqui me causou dependência Foi tanto que eu te amei E não sabia Que pouco a pouco eu Eu te perdia Eu te amo E aquele louco amor Inesquecível Tirar do coração É impossível É impossível Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Brigas banais Te perdi O tempo O tempo já passou O tempo já passou Eu não consigo Eu não consigo Tirar do coração As vezes digo Eu te amo 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 Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se apaixonou Era gostoso mas você se emocionou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se apaixonou Era gostoso mas você se emocionou Eu não sou um exemplo pra ninguém Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? E como que eu vou ser o príncipe encantado Por conta de fadas que tu foi fazer Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se apaixonou Era gostoso mas você se emocionou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se apaixonou Era gostoso mas você se emocionou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Amanheci sozinho Amanheci sozinho Na cama o vazio Meu coração que se foi Sem dizer se voltava depois Sofrimento meu Não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver Não me quer mais Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Dia e noite a sós O universo era pouco pra nós O que aconteceu Pra você parte assim Se te fiz averrado Perdão Volta pra mim Essa paixão é meu mundo Sentimento profundo Sonho acordado Segundo que você vai ligar O telefone que toca Eu digo alô sem resposta Mas não desliga Escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Que você é meu desejo de viver Sou menino e teu amor É o que me faz crescer E me entrego corpo e alma pra você Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Essa paixão é meu mundo Sentimento profundo Sentimento profundo Sonho acordado Segundo que você vai ligar O telefone que toca Eu digo alô sem resposta Mas não desliga Mas não desliga Escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Que você é meu desejo de viver Sou menino e teu amor É o que me faz crescer E me entrego corpo e alma Palma pra você O que é que eu vou fazer? Se o meu te amo tem seu nome Você faz por merecer Na cama nunca falta assunto Nem beijo pendente Pra resolver O que a saudade é infinita E quanto mais eu mato Ela me mata mais ainda Desse jeito você me complica Você vai embora mas seu cheiro fica E eu não chamo mais o meu amor Porque ele é todo seu É todo seu E nada meu É todo seu Avisa ao próximo que não tem próximo Depois de eu O que é que eu vou fazer? Se o meu te amo tem seu nome Se o meu te amo tem seu nome Você faz por merecer Na cama nunca falta assunto Nem beijo pendente Pra resolver O que é que a saudade é infinita Porque a saudade é infinita E quanto mais eu mato Ela me mata mais ainda Desse jeito você me complica Desse jeito você me complica Você vai embora mas seu cheiro fica E eu não chamo mais o meu amor de meu Porque ele é todo seu É todo seu E nada meu é todo seu E eu não chamo mais o meu amor de meu Porque ele é todo seu É todo seu É todo seu E nada meu é todo seu Avisa ao próximo que não tem próximo Depois de eu E nada meu é todo seu Te amo mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre Eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre de encarar você de novo Deus me livre Te amo mas viva fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Mas se vejo você coração dispara Por isso não quero te ouvir e nem te olhar Por isso não quero te ouvir e nem te olhar Mas eu te amo Eu quero te ouvir e nem te olhar Eu quero te ouvir e nem te olhar Eu quero te ouvir e nem te olhar Te amo mas viva fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero te ouvir e nem te olhar Eu quero te ouvir e nem te olhar Melhor continuar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Não posso voltar Deus me livre Deus me livre De amar Mas eu te amo Te amo mas viva fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você coração dispara Por isso não quero te ouvir e nem te olhar Melhor continuar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre de amar Mas eu te amo Eu chego em casa já é de manhã Depois de uma noite de amor Depois de uma noite de amor Do pensamento não sai Se eu pudesse voltar atrás Pra sentir o seu calor Pra te abraçar Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Te quero pra mim Viajar Viajar no seu prazer No seu mar azul Então acender Ainda mais esse tesão Eu não quero dormir Eu te quero Eu te quero Eu te quero Na minha camisa Esquecer Esquecer você Sei que não vou Mas eu não quero Mas te ter Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Te quero Te quero Te quero Viajar no seu prazer, no seu mar azul, então acender ainda mais esse tesão. Eu nem quero dormir, eu te quero pra mim, te quero pra mim, te quero. Tô sentindo seu corpo se distanciando, seu beijo esfriando, amor diluindo em lágrimas. E ninguém tem coragem de nada. Quando passar o portão, não se esqueça do seu coração. E ele vai te avisar na hora certa de você voltar pra mim. Hoje eu tô te deixando voar, mas por dentro eu quero te prender. Se você resolver não voltar, eu só quero o melhor pra você. Hoje eu tô te deixando voar, mas certeza de ter outro amor. Se acaso ele te machucar, o meu número nunca mudou. Quando passar o portão, não se esqueça do seu coração. Hoje eu tô te deixando voar, mas por dentro eu quero te prender. Se você resolver não voltar, eu só quero o melhor pra você. Hoje eu tô te deixando voar, mas certeza que tem outro amor. Se acaso ele te machucar, o meu número nunca mudou. Se acaso ele te machucar, o meu número nunca mudou. Se acaso ele te machucar, o meu número nunca mudou. Meu coração bate ligeiramente apertado, ligeiramente machucado. Cair tão fundo nessa emoção. Cair tão fundo nessa emoção. Primeira vez, com amor bateu de frente comigo. Antes era só uma amiga, agora mudou tudo de vez. Será que você sente tudo que sinto por você? Será que é amor? Tá tão difícil de esconder. Tá tão difícil de esconder. Olha como te faz, te deixa sem saber como agir. Quando ele te pega. Quando ele te pega, não tem pra onde você fugir. Olha o que o amor me faz. Fiquei tão bom, fiquei assim. Nada será capaz de apagar esse amor em mim. Meu coração bate ligeiramente apertado, ligeiramente machucado. Cair tão fundo nessa emoção. Cair tão fundo nessa emoção. Será que você sente tudo que sinto por você? Será que é amor? Tá tão difícil de esconder. Cair tão difícil de esconder. Olha como te faz, te deixa sem saber como agir. Quando ele te pega, não tem pra onde você fugir. Olha o que o amor me faz. Fiquei tão bom, fiquei assim. Nada será capaz de apagar esse amor em mim. Meu coração. O que foi dito bebo, foi pensando sóbrio. Não põe culpa no seu corpo. Tá aqui com a fala arrastada, cheiro de balada, deixou com uma bala pra disfarçar. Gastou seu batom, nem pensou em retocar. Mas as voltinhas do mundo fez você voltar. Eu vou me arrepender, se não deixar você subir. Fazer sua roupa descer, suando em cima de mim. O meu corpo joga contra o meu coração. Eu tô com raiva de você e do seu corpo não. Eu vou me arrepender, se não deixar você subir. Fazer sua roupa descer, suando em cima de mim. O meu corpo joga contra o meu coração. Eu tô com raiva de você e do seu corpo não. Do seu corpo não. Não põe culpa no seu corpo. Tá aqui com a fala arrastada, cheiro de balada, deixou com uma bala pra disfarçar. Gastou seu batom, nem pensou em retocar. Mas as voltinhas do mundo fez você voltar. Eu vou me arrepender, se não deixar você subir. Fazer sua roupa descer, suando em cima de mim. O meu corpo joga contra o meu coração. Eu tô com raiva de você e do seu corpo não. Eu vou me arrepender, se não deixar você subir. Fazer sua roupa descer, suando em cima de mim. O meu corpo joga contra o meu coração. Eu tô com raiva de você e do seu corpo não. Do seu corpo não. Vão te falar que cê tá nova, que cê é linda, maravilhosa. E merece alguém bem melhor do que eu. Vão me falar que é a melhor fase, que vou ter tudo menos saudade. E terminar foi o melhor que me aconteceu. Mas fenda conselho pra gente, não beija você, não beija eu. E que fique bem claro que pra mim foi um até logo, não adeus. E antes de fazer merda e se arrepender do que fez. Leia com atenção essa minha mensagem no lugar de ex. Não pega ninguém ainda. Controla o desejo, não cai na pilha das amigas. Não pega ninguém ainda. Por uma boca qualquer você pode perder o amor da sua vida. Pega ninguém ainda. Controla o desejo, não cai na pilha das amigas. Não pega ninguém ainda. Por uma dona qualquer você pode perder o amor da sua vida. Controla o desejo, não cai na pilha das amigas. Não pega ninguém ainda. Não pega ninguém ainda. Não pega ninguém ainda. Controla o desejo, não cai na pilha das amigas. Não pega ninguém ainda. Não pega ninguém ainda. É paixão demais, papai. Não pega ninguém ainda. Não pega ninguém ainda. Se inscreva no canal. 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 E aí